Graça e paz da parte de Deus, esteja com todos os meus amigos em Cristo Jesus. No vídeo de hoje eu pretendo fazer um pedido a todos os meus amigos que me acompanham no meu canal há bastante tempo. Recentemente a minha parceira criou o seu canal de youtuber e eu gostaria que nos ajudassem do canal dela a crescer. Eu gostaria que vocês curtissem o vídeo, o canal dela, eu gostaria que os irmãos partilhassem o canal dela. Esse é o meu maior pedido, meus amigos, preciso da nossa força. E o nome do canal dela estará aqui no Rodapé e não sou, também estará na descrição. Amém. 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 E tua salvação, cantando que a esperança és tu Eu ouço e sou da natureza e toda a criação O gêmeo da terra, teu quebra e tentação Cantando que a esperança és tu Curto e canto a natureza e toda a criação Se alegra toda a terra em tua salvação Cantando que a esperança és tu